Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer essa linda bonequinha, é a mini bambola, né? Então eu vou estar ensinando tudo direitinho, passo a passo, tá bom gente? Se você gostou, deixa aquele like, compartilha, tá bom? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então vamos lá para a lista de materiais. Bom, para a gente confeccionar a nossa mini bonequinha, nós vamos estar precisando de enchimento, uma agulha de tapeçaria para estar costurando, tá? Uma tesoura para estar arrematando, agulha número 2 e os fios que eu utilizei foram todos de texta 295, tá bom? Eu utilizei o vermelho apenas para bordar a boca, tá? E foi na cor 3635, tá bom gente? É o fio rosa, que eu fiz o vestidinho dela, né? É 3182, tá bom? E a cor de pele, eu utilizei o cru, cor crua, eu chamo de bege também, pode ser, tá bom? Foi na cor 7684, tá bom gente? E o preto, né, para a gente fazer o cabelinho dela, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo. Bom gente, vamos iniciar fazendo o anel mágico, tá gente? Vamos estar fazendo agora dentro do anel mágico, seis pontos baixos, tá? Fiz aqui o primeiro, faço dois, faço três, faço quatro, faço cinco, faço seis pontos baixos. Agora vamos puxar aqui e vamos fazer, vou fazer aqui, olha, um ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo, tá? Só que agora a gente vai começar, vamos precisar de marcar as nossas carreiras, tá? Eu vou utilizar aqui o fio, para mim tá marcando aqui, tá? Então vou colocar o fio aqui, olha, coloque ele aqui no meio, vou aqui na primeira, primeiro ponto baixo, e vou fazer aqui, olha, um ponto baixo, tá? Então vou fazer agora outro ponto baixo no mesmo ponto baixo. Fiz dois pontos baixos no mesmo lugar. Essa nossa carreira agora vai ser de aumentos, vamos fazer, para cada ponto baixo, vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugarzinho, tá bom? A primeira carreira a gente ficou com seis, né? Então essa segunda agora vai ser de doze pontos baixos, tá bom? Então vamos fazer, tá? Dois pontos baixos para cada ponto baixo. Estamos chegando aqui, olha, no final, último, faço dois pontos baixos. Agora eu vou passar o meu fio aqui, olha, de trás para frente. E vou fazer aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço o aumento. São dois pontos baixos juntos. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço um aumento, dois pontos baixos juntos, tá, gente? Então essa nossa carreira agora vai ser assim, um ponto baixo e um aumento, tá bom? Vou fazer aqui a minha e já volto com vocês para a gente estar dando continuidade. Pronto, gente! Terminamos a nossa carreirinha de um ponto baixo e um aumento, tá? Vou passar agora o meu fio para trás. Vou aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço outro ponto baixo. Vou no próximo e faço um aumento. Dois pontos baixos juntos, tá? Então, gente, agora essa vai ser a nossa repetição. Vamos fazer dois pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Quando terminar, volto com vocês para a gente estar dando continuidade. Pronto, gente! Terminamos aqui a nossa carreirinha de dois pontos baixos e um aumento. Vamos agora passar o fio para frente. Vou aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo, tá? Fizemos três pontos baixos, né? E agora, no próximo, vai ter o aumento. Dois pontos baixos juntos, né? Então, gente, essa vai ser a repetição. Vamos fazer três pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, vou fazer aqui o meu. Já volto com vocês para a gente estar dando continuidade. Pronto, gente, terminamos a nossa carreirinha de três pontos baixos e um aumento, tá? Vou passar agora o meu fio para trás. Vou aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. A nossa carreirinha agora vai ter quatro pontos baixos e um aumento, tá? Já fiz três, faço mais um, quatro. E agora, vai ter o aumento. Dois pontos baixos juntos. Então, gente, essa vai ser a repetição, tá? Vamos estar fazendo quatro pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui as minhas, já volto com vocês para a gente estar dando continuidade. Bom, gente, terminamos a nossa carreirinha de quatro pontos baixos e um aumento. Vamos agora iniciar, passar aqui o fio para frente. E vamos começar agora a nossa próxima carreirinha. A nossa próxima carreirinha agora vai ser pontos baixos sobre ponto baixo, tá? Vamos fazer sete carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou tirar aqui o meu fio, tá? Coloquei aqui meu fio. E vamos agora começar a marcar as nossas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vamos fazer no total de sete carreirinhas, tá bom, gente? De ponto baixo sobre ponto baixo. Não vai ter aumentos, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha, já volto com vocês, para a gente estar dando continuidade. Pronto, gente, terminamos as nossas sete carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, nós vamos iniciar as nossas carreiras de diminuições, tá? Então, a gente vai começar. Vamos fazer um ponto baixo. Na próxima já vai ser diminuições. Então, eu vou entrar aqui, olha, no primeiro ponto baixo, pego uma alcinha, vou no segundo ponto baixo, pego a outra alcinha, só as duas alcinhas da frente, tá, gente? Então, agora, a gente vai fazer um ponto baixo. E foi a nossa primeira diminuição. Então, vamos continuar fazendo um ponto baixo e uma diminuição, pegando só a primeira alcinha do ponto, olha, eu pego um, pego dois. As duas primeiras alcinhas aqui, né, e faço um ponto baixo, tá, gente? Olha, então, essa vai ser a sequência agora, tá bom, gente? Por toda a nossa volta. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Vou fazer aqui a minha, já volto com vocês, pra gente tá dando continuidade. Pronto, gente, terminamos a nossa primeira carreira de diminuição, né? Que foi um ponto baixo e uma diminuição. Então, agora, nós vamos pra nossa segunda carreira de diminuição, tá? Vamos agora fazer só diminuições, tá? Então, a gente vai fazer, olha, eu pego aqui um alcinha, eu pego a outra. E vamos fazer aqui o ponto, o nosso ponto baixo, né? Então, a gente vai tá fazendo só diminuições, tá? A gente vai fazer isso por toda a volta do nosso trabalho, tá bom? Chegando no finalzinho, gente, eu volto com vocês, pra gente tá dando continuidade. Bom, gente, terminamos a nossa segunda carreira de diminuições, né? Que foi só diminuições, né? Diminuições, após diminuições. E agora, vamos pra nossa última carreira de diminuição, tá? Primeiro, a gente vai agora colocar um pouco de enchimento, tá bom, gente? Vamos colocar agora o enchimento. Vou colocar aqui e já volto com vocês. Bom, gente, coloquei aqui o enchimento, né? Vou estar agora tirando esse fio aqui, tá? E vamos agora fazer a nossa última diminuição, tá bom? Vamos continuar agora do mesmo jeito, vamos fazer, olha... Vai ser só diminuições, tá? Olha, vou pegar aqui, só nas primeiras alcinhas da frente, né? E vou estar fazendo um ponto baixo diminuído. Vou aqui nessa alcinha. Vou na próxima, pego a outra alcinha. Faço um ponto baixo. Vamos aqui no próximo, pego a primeira alcinha. O enchimento tá no meio. Pego aqui a primeira alcinha. Vou no próximo, pego novamente a primeira alcinha, tá? E vamos fazer aqui um ponto baixo. Próximo, passo outro ponto baixo. Pegando só as alcinhas na frente, tá, gente? Olha. Nessa carreira aqui, a gente vai ficar um total de seis pontos baixos, tá, gente? Já chegamos aqui no final. Chegamos aqui no final, fizemos o último ponto baixo, né? Agora, a gente vai trocar o fio, tá? Pego aqui o fio rosa. Vou passar aqui ele por dentro. Puxar aqui o bege. E vou fazer aqui, olha, dois correntinhas, tá? Vou puxar aqui o bege. E o rosa. Agora, nós vamos... Eu vou dar um nozinho aqui. Primeiro, vou cortar logo o bege, tá? Vou agora dar um nozinho pra não ficar soltando, tá bom, gente? Olha, eu dou um nozinho aqui. Vou dar mais outro nozinho, tá, gente? Então, dei dois nozinhos, tá bom? Esses dois fios aqui, vou estar escondendo eles, tá bom, gente? Vou aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer dois pontos, dois meio ponto alto juntos, tá, gente? Olha. Fiz aqui um. Vou fazer o outro aqui, tá no mesmo espacinho, tá bom? Então, dois meio ponto alto juntos, no mesmo espaço, tá? Então, vamos fazer isso. Pra cada ponto baixo, a gente vai estar fazendo dois meio ponto alto, tá bom? E vamos escondendo os nossos fios, né? Nós temos seis pontos baixos, né? Então, a gente vai ficar aqui no total de doze meio ponto alto, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazendo aqui os meus e já volto com vocês pra gente estar dando continuidade. Bom, gente, cheguei aqui no final. Fiz um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, né? A gente tinha feito duas. Vim aqui na segunda, cima, e fiz um ponto baixíssimo, tá? Então, agora, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Equivale um ponto alto. E faço mais uma de intervalo, tá? Dou uma laçada, venho aqui no mesmo espacinho, onde eu levantei aqui as correntinhas, né? E faço um ponto alto, tá, gente? Faço. Dou uma laçada. Vou pular um ponto de base. E venho aqui no próximo ponto. E faço... Um ponto alto. Faço uma correntinha. Dou uma laçada, venho aqui no mesmo espacinho que eu fiz o ponto alto. Faço outro ponto alto. Olha, gente, estamos formando agora os Vzinhos, tá? Fiz aqui um. Dei aqui um espacinho, pulei um ponto de base. Fiz aqui o outro Vzinho. Vamos dar uma laçada, vamos pular aqui um ponto de base. E vamos aqui no outro ponto de base. E vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, novamente, dou a laçada. Faço outro ponto alto aqui no mesmo espacinho. Formando outro Vzinho, gente. Olha, temos agora três Vzinhos, tá? Então, a gente vai continuar fazendo assim. E vamos ficar no total de seis Vzinhos, tá bom? Vou fazer aqui o meio e já volto com vocês. Pra gente estar dando continuidade. Bom, gente, terminamos aqui os nossos leques. Vamos agora fechar, prender aqui, ó. Na terceira correntinha, tá? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, vamos caminhar, vamos aqui dentro, olha, desse leque. Faço um ponto baixo, aqui. Faço três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto aqui dentro desse Vzinho. Faço agora uma correntinha. E agora, eu faço mais dois pontos altos aqui dentro desse Vzinho. Formando um leque. Agora, vamos pro próximo Vzinho. E vou repetir, vou fazer outro leque, tá, gente? Faço aqui dois pontos altos, olha, aqui dentro. Faço uma correntinha. E faço novamente mais dois pontos altos, formando o nosso leque, né? Então, nós vamos fazer isso por toda a nossa volta, tá? Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Pra gente estar dando continuidade. Bom, gente, chegamos aqui. Vamos prender aqui na terceira correntinha. Vamos prender com um ponto baixíssimo. E agora, vamos caminhar em ponto baixíssimo. Olha, eu vou aqui nesse ponto alto, fiz um baixíssimo. Vou aqui dentro agora, outro baixíssimo. Vou fazer aqui três correntinhas. Vou fazer agora mais dois pontos altos. Ficamos aqui, olha, gente. No total de três pontos altos, tá? Faço uma correntinha. Dou a laçada e faço novamente aqui dentro. Mais três pontos altos, tá bom, gente? Nosso leque agora vai ser assim. Três pontos altos, três pontos altos, três de cada lado, tá bom, gente? Então, agora, a gente vai repetir essa sequência, tá? Vou fazer aqui o meu. Já volto com vocês. A gente tá dando continuidade. Bom, gente, terminamos aqui a nossa volta. Vamos prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E vamos agora fazer... Eu vou dar a laçada e vou fazer aqui dentro um ponto alto. E vamos fazer oito pontos altos, tá, gente? Fiz dois, faço três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. E faço sete. E vamos fazer agora o último. Oito. Fizemos oito pontos altos. Vamos estar prendendo com ponto baixo aqui, olha. No meio, tá? E vamos agora para o próximo e vamos fazer novamente oito pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos fazer agora o sete. E agora o último, que é o oito, né? Fiz aqui oito pontos altos. E vamos novamente prender aqui no meio. Ponto baixo. Bom, gente, essa vai ser a repetição, tá? Vamos fazer isso em toda a volta. Já é o acabamento do vestidinho dela, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês, para a gente estar dando continuidade. Bom, gente, chegamos aqui no final. Vou fazer aqui um ponto baixo aqui no meio. Faço agora uma correntinha, só para estar prendendo. Vou estar cortando aqui o fio. Vou puxar. Depois, é só esconder esse fio, tá bom? Agora, a gente vai começar. Agora, a gente vai começar a fazer o pezinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar pelo anel mágico. Vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Fiz aqui o primeiro ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Vou puxar. E agora, vamos utilizar o fio como marcador, tá? Vou colocar ele aqui, olha. E vou começar, vou fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. Essa carreira agora que a gente vai iniciar, ela é só o de aumentos. Ou seja, vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto de base, tá? Fiz dois aqui no primeiro, né? Vou no segundo. Faço novamente dois pontos baixos juntos. Vou no próximo, faço mais dois pontos baixos no mesmo lugarzinho. Vou no próximo, faço mais dois. Vou no próximo, faço mais dois. Cheguei aqui no último, olha. E faço mais dois. Vou passar aqui meu fio para trás. Vou no primeiro ponto baixo. Vou no primeiro ponto baixo. E faço um ponto baixo. Vou aqui no segundo ponto baixo. E já faço um aumento. Dois pontos baixos, olha. Juntos. Tá, gente? Então, essa vai ser a sequência, tá, gente? Um ponto baixo. E no próximo, faço dois pontos baixos juntos, que é um aumento, né? Bom, gente. Então, vou fazer isso por toda a volta, tá? Chegando aqui no finalzinho, volto com vocês. Pra gente estar dando continuidade. Pronto, gente, terminamos. Fizemos a nossa carreirinha de um ponto baixo e um aumento, né? Vou agora passar o fio para frente. Vou no primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer pontos baixos sobre ponto baixo, tá bom? Gente, não vai ter aumentos agora. Vamos fazer duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas. Já volto com vocês, pra gente estar dando continuidade. Pronto, gente. Terminamos as nossas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, né? Agora, eu vou, novamente, passar o meu fio para frente. Vamos, agora, fazer uma carreirinha de diminuição, tá? Então, vou fazer aqui um ponto baixo. E na próxima, já vou fazer a diminuição. Então, eu vou pegar aqui na primeira alcinha da frente. Ou no próximo, pego a alcinha da frente também. E faço uma diminuição. Um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. Então, a gente vai fazer essa sequência, tá? A gente por toda a volta. Vou fazer aqui a minha. Já volto com vocês, pra gente estar dando continuidade. Pronto, gente. Terminamos a nossa primeira carreirinha de diminuição, né? Que foi um ponto baixo e uma diminuição. Então, agora, eu vou estar colocando um pouquinho de enchimento, tá? Pra facilitar, mas depois vai dar um pouquinho de trabalho, se for colocar o enchimento, tá bom? Mas não colocar muito pra não ficar atrapalhando, tá bom, gente? Só um pouquinho mesmo. Pronto, gente. Já colocamos aqui o enchimento. E agora, nós vamos estar trocando o fio, tá? Vou pegar aqui o meu fio. Vou fazer... Vou passar aqui, olha, por dentro. Dois, dois. Dois, dois. Pegando só assim da frente, tá, gente? E agora, eu já pego o meu fio. E já passo aqui por dentro, tá? Então, eu fiz aqui a primeira diminuição. Vamos fazer um total de seis diminuições, tá? Fiz aqui a primeira. Vou fazer aqui a segunda diminuição. Tá? Então, vou fazer aqui as minhas diminuições. Já volto com vocês. Pra gente estar dando continuidade. Pronto, gente. Fiz aqui a última diminuição. Vou... Antes de mais nada, dá um nozinho aqui, olha, gente, tá? Dois nozinhos, pra não ter perigo de estar soltando. Vou cortar o fio rosa. A gente não vai mais precisar dele. Cortar aqui, olha. Vou esconder ele pra dentro. Tá? Esse aqui também vai ficar lá dentro, tá bom, gente? Olha. E agora, nós vamos tirar esse fio branco. Não vamos mais precisar dele. Tá? E agora, nós vamos utilizar a agulha de tapeceiro, tá, gente? Vou cortar aqui meu fio, olha. Vou deixar aqui um tamanho bom. Pra gente estar fazendo as correntinhas. Que vai ser as perninhas da nossa bonequinha, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a agulha. Vou colocar aqui o fio na agulha. Já volto. Pra gente estar dando continuidade, tá? Pronto, gente. Coloquei aqui o fio na agulha. E eu vou agora passar dentro desse pontinho aqui, olha. Tá vendo? Passar aqui primeiro por dentro dele. Vou puxar. E agora, a gente vai estar passando, gente. Pegando cada... Cada pontinho desse. Sempre a primeira alcinha, tá bom? A gente vai pegar aqui na primeira alcinha, olha. Passei por dentro. Vou aqui no próximo. Passo aqui na primeira alcinha. E assim eu vou fazendo. Passando em todos. Por toda a volta, olha, gente. Passar aqui no último. Só a primeira alcinha. Chegando aqui, eu vou puxar. Nós vamos puxar, olha, pra fechar. Fechou, olha, gente. Ficou bem fechadinho, tá? Então, eu venho agora com a minha agulha. Eu vou passar aqui, olha, por dentro. Vou dar aqui uma laçada. Vou puxar aqui. E faço uma correntinha. Então, eu vou fazer agora, fiz uma, né? Fiz duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte correntinhas, tá, gente? Agora, vocês vêm com a agulha. Passa aqui, olha, passa aqui, olha, por dentro. Finalizando. E vamos deixar aqui pra gente tá costurando na bonequinha, tá bom? Então, agora, vocês vão tá fazendo outro pezinho desse, tá? A gente tem que tá dois. Tem que ter... A gente tem que ter dois pezinho desse, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer os bracinhos da nossa bonequinha, tá? Bom, gente, vamos iniciar agora os bracinhos da nossa bonequinha fazendo o anel mágico, tá? Vamos tá fazendo aqui dentro desse anel mágico cinco pontos baixos, tá bom? Então, fiz dois, faço três, faço quatro e faço cinco. Vou puxar aqui. Puxei. E vou colocar agora o fio pra mim tá marcando aqui, né? Então, vamos lá. Vamos aqui no primeiro ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo. Essa carreira agora, que a gente vai começar a fazer, é de aumentos. Então, vai ser dois pontos baixos pra cada pontinho de balas, né? Chegamos aqui. Fiz dois pontos baixos, né? E agora, faço meu fio aqui para trás. Então, agora, vamos começar. Próxima carreira agora vai ser de diminuições, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, pego só o cima da frente. Vou no próximo, pego novamente só o cima da frente. E vou fazer aqui um ponto baixo. Então, vamos fazer aqui cinco diminuições, tá? Fiz aqui a primeira. E vamos agora continuar fazendo as diminuições. Vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Para a gente estar dando continuidade. Pronto, gente. Chegamos aqui. Olha, eu tenho aqui o meu fio onde está marcando, né? Fiz aqui a minha última diminuição. Fiz cinco diminuições, tá? Então, vou tirar aqui esse fio branco. Não preciso mais dele. Tirei. Agora, eu vou... Cortar esse daqui. Vou esconder... Esconder ele aqui, gente, dentro, tá? E agora, vamos fazer assim. Vamos estar pegando um pedaço grande, cortar. E agora, vou estar passando aqui, colocando aqui o fio na agulha de tapeceiro, tá? Feito isso, gente, agora nós vamos fazer aquele mesmo procedimento do pezinho, das pernias, né? Vou passar aqui por dentro. Vou puxar. E agora, a gente vai estar pegando, olha, só na primeira alcinha do ponto, tá? Vou passar aqui. Vou no próximo. Vou pegar aqui só a primeira alcinha. Vou no próximo. Pego novamente só a primeira, olha. Vou no próximo. Pego também só a primeira alcinha. E assim, a gente vai... Fechando ele. Vou passar aqui no último, pronto. Então, agora a gente vai fazer igual a gente fez. Puxar. Tchau. Fechou, tá bom? Feito isso, vamos novamente deixar a agulha na linha, não tira, né? E vamos aqui, olha. Passar minha agulha aqui. Deixa eu ver dentro de um pontinho aqui. Vou pegar aqui embaixo, olha. Uma laçada. Vou puxar. E vou fazer aqui as... Fiz uma correntinha, né? Vou fazer aqui mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? Fiz oito correntinhas pro bracinho, tá bom, gente? Então, agora vamos passar a agulha aqui dentro. Aqui dentro, olha. Vamos fechar, tá? Agora a gente vai... Vamos precisar, né, de dois bracinhos, tá bom, gente? Bom, gente, vamos iniciar agora o cabelinho da nossa boneca, tá? Vamos iniciar com o anel mágico. Vou fazer aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos, tá? Fiz dois, três, quatro, cinco e seis. Vou puxar aqui. E... Vamos agora precisar de um marcador, tá? Vou utilizar esse fio, né, pra marcar aqui, tá bom, gente? Vou botar aqui no início, olha. Antes de fazer aqui a minha primeira carreirinha, né, do... Segunda carreirinha, no caso. Então, coloquei aqui o marcador. Venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. E agora faço outro ponto baixo aqui no mesmo espacinho, tá? Então, fizemos dois pontos baixos no mesmo ponto baixo. Essa carreirinha agora vai ser só de aumentos. Então, nós vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto baixo, tá bom? Fizemos seis pontos baixos na primeira carreira, né? E agora, nessa segunda, vamos ficar com doze, tá bom? Vai ser dois pontos baixos pra cada ponto de baixo, tá? Então, vamos fazendo aqui. Chegando aqui no último, faço novamente dois pontos baixos. Passo o meu fio, deixa eu puxar aqui, sendo para trás, olha, gente. Então, agora, eu vou no primeiro ponto baixo aqui. Faço um ponto baixo. Vou aqui no segundo e faço dois pontos baixos juntos, que é o nosso aumento, né? Então, essa carreira aqui agora vai ser de um ponto baixo e um aumento, que é dois pontos baixos juntos, né, gente? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, tá? Vou fazer aqui a minha e já volto com vocês, pra gente estar dando continuidade. Bom, gente, terminamos a nossa carreirinha de um ponto baixo e um aumento. Vou passar aqui meu fio para frente. Vou aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo, faço outro ponto baixo. Ficamos com dois pontos baixos, né? Vou no próximo e faço o aumento. Dois pontos baixos juntos, tá? Então, essa vai ser a repetição agora. Vou estar fazendo dois pontos baixos e um aumento. Que é dois pontos baixos juntos, né? Então, vou fazer isso aqui na minha, já volto com vocês, pra gente estar dando continuidade. Bom, gente, terminamos a nossa carreirinha de dois pontos baixos. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos agora passar aqui meu fio para trás, né? Vamos agora no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. Fizemos três pontos baixos. No próximo, vou fazer agora o aumento. Dois pontos baixos juntos. Então, essa vai ser a repetição por toda a volta, tá? Vamos fazer três pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha e já volto com vocês, pra gente estar dando continuidade. Pronto, gente, terminamos a nossa carreirinha de três pontos baixos e um aumento. Vou passar agora meu fio para frente. E agora, eu vou no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro. Vou no próximo, faço mais outro. E vou no próximo, faço mais outro. Fiz quatro pontos baixos. E agora, eu vou fazer o aumento. Dois pontos baixos juntos. Então, essa vai ser a repetição. Vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, vou fazer aqui o meu, já volto com vocês, pra gente estar dando continuidade. Pronto, gente, terminamos a nossa carreirinha de quatro pontos baixos e um aumento. Vou agora tirar meu fio. E vou começar a marcar aqui, ó, gente. Fazer aqui um ponto baixo. Agora, a gente vai iniciar as carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, coloquei meu fio aqui pra começar a marcar. Vamos fazer seis carreirinhas de ponto sobre ponto, tá bom? Não vai ter aumentos, tá? Então, vou fazer aqui as minhas seis carreiras. E já volto com vocês, pra gente estar dando continuidade. Pronto, gente, terminamos as nossas seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, né? Vou agora cortar o fio, deixando um tamanho bom pra gente estar costurando, tá? Deixa aqui um tamanho bom pra estar costurando. Vou aqui no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, vou tirar aqui o fio, não precisa mais, né, gente? Já terminamos. E vamos agora, vou terminar fazer o cabelinho dela. Mas, primeiro, agora, a gente vai, a gente vai costurar. Antes da gente terminar o cabelinho, a gente precisa pregar as perninhas, porque a gente faz o arremate das perninhas aqui na cabeça. Depois que a gente pregar as perninhas, arrematar, aí a gente continua no cabelo, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar minha agulha aqui, olha, bem no meio. E vou sair aqui em cima. Saiu aqui, gente, olha. Saiu aqui na parte de cima. Tá? Puxar. Olha, puxamos, né? Tá, gente? Olha agora. Vamos fazer assim, olha. Vamos passar aqui a agulha aqui no próximo pontinho, vou entrar. Vou sair aqui do ladinho da minha... Nesse aqui onde sai o meu fio, né? Vou entrar no mesmo buraquinho, tá? Olha, eu saio aqui do ladinho. E vou passar minha agulha por dentro pra dar daquele nozinho, tá, gente? Olha. Posso passar novamente a minha agulha aqui, o fio passar por dentro, tá? Dando assim, dois nozinho pra ficar bem seguro, tá? Agora a gente vai esconder o fio da nossa... Da... Da... Esconder o fio aqui dentro da cabecinha, né? Vou sair aqui em qualquer um buraquinho. Desconder... Desconder... Saindo aqui, olha. Pronto. Agora a gente pode tá cortando o fio. Costuramos uma perninha, uma outra perninha, né? Mesmo jeito, tá? Vocês entram por aqui. Prende aqui em cima, tá bom, gente? Vamos repetir o mesmo processo. Bom, gente, depois de pregar as duas perninhas dela, tá? A gente vai agora pregar o bracinho, tá? Então, vamos lá. O bracinho, gente, olha. A gente vai colocar aqui de lado. A gente vai entrar aqui de lado. E sair do outro lado, tá bom? Agora eu vou entrar aqui, olha, gente. Já entro na cabecinha dela. E vou, olha, entrei aqui e saí no próximo, tá? Fazendo daquele mesmo jeito que a gente fez lá na perninha. Passando por dentro. Pra tá dando aquele nozinho, tá? E agora eu vou subir aqui pra cima. E vou começar a esconder o fio da... A cabecinha dela, tá bom? Olha, vamos escondendo aqui. Vamos pro próximo. Aqui onde vai ficar o cabelo, né? Pronto. Agora eu já posso cortar. Então, o outro bracinho, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? A gente vai entrar por aqui. Saí aqui. E vai esconder, tá bom, gente? Vou colocar aqui o bracinho. Já volto com vocês pra gente estar dando continuidade, tá? Bom, gente. Já costuramos as perninhas, os bracinhos. Coloquei aqui o cabelinho, mas ainda não costurei, tá bom? Eu vou agora bordar o narizinho dela. Coloquei o cabelo aqui só pra eu poder me posicionar direitinho. Saber onde é que eu vou colocar... Tá bordando o narizinho, tá bom, gente? Então, eu vou tá contando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui na sete é que eu vou... Entre a sétima e a oitava, tá? Eu vou bordar o narizinho, tá bom? Então, eu vou agora tirar aqui o cabelinho. Vou vir de trás. Vou entrar aqui por trás. Vou sair aqui nesse furinho aqui, onde eu marquei, tá bom, gente? Está saindo aqui. Vou colocar de novo, olha. Vou puxar aqui no fio, até eu esconder ele, ó. E vou agora fazer o narizinho, tá, gente? Olha. Vou passar aqui, olha. 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 E agora eu já vou... Bom, gente, eu acho que já tá bom o narizinho dele. Vou dar só mais um. Eu vou entrar aqui. E vou sair aqui por trás, escondendo o meu fio já. Pronto, gente. Eu acho que já tá bom aqui. Se vocês quiserem, tá dando mais uma voltinha. Pode, tá bom, gente? Acho que já tá bom. Vou colocar de novo aqui, ó. O cabelinho dela, tá? Bom, gente, agora, depois que a gente terminou de bordar o nariz, vamos bordar agora a boquinha, tá? Então, eu venho aqui na carreirinha de baixo, ó. Uma, duas. Vou aqui na terceira. Já vou entrar aqui, olha, gente. Eu vou pegar essa aqui, a do meio. Eu venho aqui de lado. Só que eu tenho que entrar antes. Posso estar entrando aqui, até aqui de lado, tá? Não tem problema. Vou entrar aqui, sair aqui, olha, nessa. Vou sair aqui onde eu marquei, tá bom? Vou contar aqui pra vocês, pra ficar melhor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu estou entre as cinco e as seis, tá bom, gente? Minha agulha está saindo aqui entre as cinco e as seis. Vou puxar aqui. Aí, eu vou pular um, dois pontos baixos, né? E vou entrar aqui, saindo aqui, gente, olha, no mesmo lugarzinho. Só que do lado do fio, tá, gente? Olha, do ladinho do fio, tá bom? Então, eu vou... Passar aqui, olha. Passei aqui uma vez, vou passar mais outra vez. Vai ficar, tá, duas voltinhas, tá bom? Então, eu vou sair... No caso, eu não vou mais sair aqui. Agora, eu vou sair aqui de lado. Já pra esconder o fio, tá bom, gente? Tá saindo aqui, olha, nesse buraquinho aqui de lado, tá? Então, essa é a segunda voltinha que eu dei, tá bom? Eu vou sair aqui, olha. Então, essa é a boquinha da nossa bonequinha, tá bom? Então, agora eu vou cortar aqui. Deixa eu afastar aqui. Vou cortar aqui. Aí, a gente ajeita, olha. A gente aperta, vai sumir. Eu vou puxar mais um pouquinho, ó. Apertei aqui, ó, sumiu. Vou puxar mais um pouquinho o cabelo dela, né? Agora, a gente vai bordar os olhos, tá bom? Bom, gente, agora vamos bordar os olhinhos, tá? Venho com o meu fio aqui de trás. O cabelo ainda não tá costurado, tá bom, gente? Venho aqui, olha, de baixo. Lá de baixo. Vou entrar bem aqui, olha. Cadê? Onde eu marquei? Nesse... Peraí. Nesse buraquinho aqui, olha. Eu subi uma carreirinha de cima do nariz, tá bom, gente? Então, do meio, contando um, dois, no terceiro buraquinho, tá? Vou entrar aqui na agulha. O fio vai ficar... Vou deixar um pedacinho, depois eu vou tá cortando, tá bom? Então, pulo aqui um, vou em cima e vou voltar aqui no mesmo buraquinho. Vou voltar aqui no mesmo, saindo aqui de ladinho com o fio preto, tá bom? Então, eu passo aqui, ó. E agora eu vou passar novamente... Passar ele aqui, vou passar, vou entrar aqui no mesmo, vou sair aqui embaixo do ladinho do fio preto, tá bom, gente? Fiz duas voltinhas, então, vou entrar aqui novamente. Aqui, saindo aqui de ladinho, onde vai ser... A gente vai tá bordando o outro olhinho, né? Então, vou utilizar essa agulha aqui pra tá me auxiliando, olha. Eu vou, contei aqui do... Da altura aqui do... Esse que tá no cima do nariz, um, dois... Contei um, dois, três. Então, vou contar um, dois, três, gente. Então, vai ser aqui e pular um... Então, eu vou sair bem aqui em cima, olha, gente. Peraí, nesse aqui de cima... Ó, eu vou pular só um, tá? Então, eu coloquei a agulha pra tá me ajudando pra vocês visualizarem melhor, tá bom? Então, agora minha agulha vai sair onde tá essa outra agulha. Ó, eu vou puxar aqui. Então, a gente fez três voltinhas aqui, tá? Então, aqui vai ser do mesmo jeito. Vamos fazer as três voltinhas. Vou tirar aqui minha agulha. Vou passar aqui... Olha, coloquei a agulha aqui embaixo e vou sair aqui em cima do ladinho do fio preto. E assim, eu vou passar novamente as três voltinhas. E vou novamente... No terminar de passar as três, eu vou esconder meu fio, tá bom, gente? Olha, eu passei duas. E agora a última. A última eu não vou sair lá. A última eu vou sair aqui de lado, gente. Olha, tá? Pra esconder meu fio, olha. Pronto, agora eu vou tá cortando aqui. E agora, olha. Está pronto o rostinho da nossa bonequinha. Esse fiozinho que a gente deixou, agora eu vou estar cortando ele. Vou puxar o cabelinho dela, vai ficar... Se não, não vai nem... Ajeitar aqui mais um pouquinho. Então, agora a gente vai começar... A gente vai terminar, né, o cabelinho dela, tá bom, gente? Então, vamos agora pro cabelinho. Bom, gente, agora vamos costurar a cabecinha da... O cabelinho na cabeça da boneca, tá bom? Então, eu vou aqui, olha. Meu fio tá saindo aqui atrás. Eu vou... Então, a gente vai pegar um pontinho lá na cabeça. Pegando aqui embaixo, olha. E aí o cabelo vai cobrir esse pontinho, tá? Esse... Onde a gente pegou lá, tá bom? Então, eu vou passar aqui, olha. Por dentro do cabelo. E vou novamente lá na cabecinha dela. Passo aqui minha agulha, olha. Pegando um pontinho, né? Agora eu venho aqui e vou... Passar por dentro da cabeça. Ó, vou dar... Sempre olhando se não tá saindo do lugar, tá bom, gente? Sempre prestando atenção nesse detalhe, tá bom? Então, vamos lá novamente. Agora eu vou entrar aqui dentro da cabecinha, ó. Da boneca. E agora eu vou pegar aqui no cabelinho dela. Tá? Novamente, olha. Então, a gente vai fazer isso... Por toda a volta, tá bom, gente? Chegando no final, eu volto com vocês pra gente dar continuidade e terminar o cabelinho da nossa bonequinha, tá bom? Pronto, gente. Estamos chegando aqui no final, olha. E agora eu vou esconder o fio. Aqui mais o último pontinho. E agora eu vou esconder o fio dentro, aqui, ó, no cabelinho da bonequinha, tá? Olha, vou aqui no próximo. Saio aqui em cima. Vou aqui no próximo. Já posso cortar agora o fio, tá? Pronto, gente. Então, agora vamos fazer... Vamos terminar o cabelinho dele, tá bom? Já tá. Obrigado. Então, agora a gente vai... Vou dar aqui o nozinho na... Na linha. E vamos aqui, olha. Um, dois, três. Eu vou botar aqui de lado, olha, tá? Vou entrar aqui, olha. Vou dar a laçada, vou puxar. Fiz aqui um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou fazer uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um e vinte e dois correntinhas, tá bom, gente? De duas correntinhas. E vamos agora... Dou a laçada. Vou entrar aqui na quarta correntinha e vou fazer meio ponto alto, tá bom, gente? Olha. Meio ponto alto. Então, agora, eu vou aqui na mesma correntinha, faço outro meio ponto alto. A gente vai fazer três meio ponto alto na mesma correntinha, olha. Tá? Então, agora, a gente vai fazer pra cada correntinha dessa, a gente vai fazer três meio ponto alto na mesma correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha. Chegando ali no finalzinho, volto com vocês pra gente tá dando continuidade. Bom, gente, chegamos aqui no finalzinho. Eu vou tá prendendo aqui no cabelinho dela com ponto baixíssimo, tá, gente? Fui no próximo pontinho, prendi com ponto baixíssimo, tá bom? Agora, eu vou cortar o fio aqui, ó. Vou deixar um tamanho bom pra mim tá escondendo. Vou botar a linha na agulha e vou esconder aqui dentro do cabelinho dela, tá bom, gente? Aí, aqui, o cabelo a gente vai ajeitar. Nós vamos ajeitar ele, enrolar ele mais, pra ele ficar bem encaixadinho, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer do mesmo jeito que do outro lado, tá? Olha, eu vou pegar mais ou menos aqui. E fazer aqui, ó, por uma, duas, três, mais ou menos aqui, ó. Vou contar aqui pra vocês. Um, dois, três. Vou começar aqui, ó, pra ele. Colocar aqui minha agulha pra me contar pra vocês os pontos, ó. Eu pulei uma, duas, na terceira eu coloquei minha agulha, né? Peguei um pontinho, no caso, entre a terceira e a quarta, tá? E aqui, de um, desse cabelinho pra esse, eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos, tá bom, gente? Seis pontos baixos de distância e aqui é três. Do início até onde tá a agulha, tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar aqui. Eu vou dar aqui um nozinho na minha linha, tá? Dei aqui um nozinho na linha. Então, vamos, vamos lá. Pulei aqui um, dois, três. No terceiro eu vou entrar com a minha agulha e vou pular um pontinho, né? Olha, eu vou pular aqui, tá? Então, é seis de distância e daqui pra cá é três, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer novamente o mesmo que a gente fez aqui desse ladinho, tá bom? A gente vai repetir desse mesmo jeito. Vamos fazer vinte e duas correntinhas. Dou uma laçada, vou aqui contando uma, duas, três na quarta correntinha. Eu vou fazer aqui meio ponto alto, tá bom? Então, vamos fazer três meio pontos altos, tá bom? Pra cada correntinha, tá? Mesmo jeito que a gente fez aqui, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui, já volto com vocês, pra gente estar escondendo os nossos fios, tá bom? Bom, gente, finalizei esse, escondi o fio, tá? Então, agora eu vou estar escondendo o fio aqui com vocês, desse daqui, foi o primeiro que a gente fez, né? Então, vamos lá, eu vou aqui no próximo, vou sair aqui, olha, gente. Vou aqui no próximo, vou sair mais na frente. Eu estou entrando só no cabelinho dela, tá, gente? Não estou passando nem por baixo, por dentro da cabeça, não, tá? Vou aqui mais uma, vou sair aqui na frente. E agora eu já vou cortar aqui o fio, tá? A gente puxa assim, ó, gente. Agora, bom, gente, agora vocês coloquem aí um lacinho aqui, pode ser com fitinho, ou se vocês quiserem deixar assim mesmo, tá bom? Também pode, mas se quiserem colocar o lacinho, fica mais bonitinho, tá bom, gente? Bom, gente, eu gostei muito da bonequinha, espero que vocês tenham gostado também, tá? E pra você que gostou, deixa aquele joinha, compartilha, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? E tchau, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.